Olá pessoas da internet, tudo bem com vocês? Eu sou a Karina, esse é o meu canal Vem Cá e hoje eu tô aqui pra mais um dia do VEDA com mais um gameplay que eu vi num post do Facebook que Gabriel me marcou Oi Gabriel, tá bom? O joguinho se chama Face Dance Challenge e você tem que fazer movimentos faciais para passar de fase e ganhar pontos Passar de fase não, só pra ganhar pontos Vamos começar essa loucura de expressões faciais Vem Cá 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 Eu sou muito boa de expressões faciais, queria que vocês fizessem, comentassem quantos pontos vocês fizeram. Foi isso aí, tá bom, ficou muito curto, mas o jogo é só isso mesmo. Risos, tudo bom. Vamos ver se tem outro jogo legal aqui pra gente jogar rabijinho, pra não acabar o vídeo assim. Tem um jogo que ele é de música. Eu queria dar um jeito de jogar com vocês, mas eu preciso de fone de ouvido. Deixa eu tentar mostrar pra vocês, será que eu consigo? Será que dá pra ver? Meninas, depois eu dou zoom no vídeo. É porque assim, você vai ouvindo o som e você tem que clicar na tela na hora que faz o barulho. É bem louco. Eu vou tentar, tá meninas? Aliás, como eu não preciso enxergar ele, eu vou fechar os olhinhos e nós vamos jogar, tá? Piano é o mais fácil. Eu vou ouvir só a primeira nota, porque senão, pelo amor de Deus. É muito fácil, mas eu vou ouvir só o barulho. É muito feliz. E aí, eu vou ouvir só o barulho. É muito fácil, mas eu vou ouvir só a primeira nota, porque eu vou usá-la. Droga, errei Fiz 38% que lixo Vamos jogar o outro aqui? Só vou ouvir a primeira nota pra saber quando começa Senão eu já começo morrendo Vamos lá Ah, droga Já morri Meu Deus, esse jogo é muito difícil 5% novo recorde Percebam que eu sou um lixo nesse jogo Vamos tentar o outro aqui Tudo bom Muito difícil esse Que lixo Muito bom Vamos lá, a terra agora Acho que tá bom De gameplayzinhos Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa eu jogar aqui embaixo Comenta sugestões de outros joguinhos legais Tem alguns outros aqui pra jogar mais também Mas eu não tô sem tempo de gravar gameplay Hoje eu já tô atrasada Se inscreve no canal se não tiver inscrito ainda Que tá tendo vídeo todo dia no VEDA em agosto Ativa o sininho também pra você receber notificação Quando sair vídeo novo E é isso Eu espero te ver no próximo amanhã Um beijo e tchau